Valeu, galego! Ô, se tivesse um viado assim quando eu era jovem, eu comia. Se tivesse um viado assim... Não, boa, viado de galeguinha assim, cu rosa, hein? Se tem um cu rosa, vai pra lá, galera. Pois é, pô, obrigado vocês terem vindo. Galego bonita, pô, obrigado, gente, que legal. Vocês viram do Gustavo Lima? Sim! Gustavo Lima aí, você... Vai ser pra ele! Mano, se o Gustavo Lima vai ser preso, o que é que sobrou pra nós? Tu vai preso, Neto, eu tenho uma cara de bandida. Tudo bem? Tá sozinha? Mas eu como gente ruim, eu como gente. Eu como gente deficiente, eu como. Não, Gustavo Lima preso, imaginou, doido? E aí vai ser preso por causa das becas, a mulher não sabe o que tá acontecendo. Aí eu falei, casei, acho que o Gustavo Lima vai ser preso. Minha mulher falou, por quê? Eu falei, por causa das becas. Minha mulher falou, é quenga, com certeza! Quem mandou ele terminar com a mulher cinco da manhã? As mulheres são magoadas, velho! Vem feitos! Aí o Gustavo Lima vai ser preso. Aí, semana passada, foi presa de Olane. Cadê minha advogada? Tá com ele! Tá junto, né, mano? E aí você pensa, advogados sendo presos. O embaixador vai ser preso. E eu fico pensando, quando vão prender o presidente? De novo, né? Caralho! Vocês acham bom, né? É, cuidado! Depois, cabeça de me prender... Quero ver quem vai me levar cigarro. Mano, e aí o pessoal tava falando, os amigos meus, falando... Vem, o Gustavo Lima preso, imagine, mano! Vão comer o cu dele na cadeira! Ó o medo dos caras! Vão comer o cu dele! Eu falei, vão não, mano! É mais fácil os caras querem dar pra ele! Eu dava pro Gustavo Lima! Porra, eu dava! Tem gente que dá pra gente pior! Porra, ainda chamam de amor, né, mano? Não, eu não dava pro Gustavo Lima, não! Dava! É seu marido? Seu marido dava pro Gustavo Lima! Essa senhora também dava, né? Não dava! Tu! Tu dava pra ele e não dava pro Gustavo! Não! Não! Porra, tu tem um pau de ouro! Tu tem! Porra, não dava pro Gustavo Lima, não dava pro cara mesmo! Isso deve ter uma pica! A mãe desse microfone! Não! Eu dava pro Gustavo! Imagina o Gustavo Lima pegado em teu cabelo aqui, ó! Arrochando! Chega no teu ouvido e fala, Ainda não me chame de bebê! Ainda não me chame de bebê! Que era assim que ela me chamar! E eu fui pesquisar sobre o Gustavo Lima! Sabia que o nome dele não é Gustavo! O nome dele é Nivaldo! É Nivaldo! Vai no Google! É Nivaldo Lima! Não é Gustavo Lima! Porra, Nivaldo não é nome de pedreiro, mano! Nivaldo! Não, se der uma fiança, o Nivaldo não tem dinheiro pra pagar fiança, não! Ai, o do Nivaldo, você comeu o cu do Nivaldo! Do Gustavo não dá, mano! Pô, mas... Eu sou fã do Gustavo Lima, coitado! Imagina o cara preso lá, passando no Fantástico e lá assim, ó! Tá cheio! E os caras gritando, no boteco também tava! Gustavinho! Gustavinho Gugu, mano! E aí, esses caras que estão presos, o pessoal leva celular, né? No cu enfiado! Você leva o cu enfiado! Leva droga! Aí, no Gustavo, o pessoal levava um violão pro Gustavo! O pessoal entrando com o violão! Um culelê, um culelê, um culelê! Um cavaquinho! Tu tem experiência! Um cavaquinho! Você tem experiência! Não, e eu fico pensando, mano! É muita piada merda que eu fico! Gustavo, o... Imagina o delegado quando for falar com ele? Fala comigo, bebê! Cara, e é muito doido porque a prisão foi decretada hoje, na segunda-feira, e ele tá onde? Miami! Miami! Eu acho que o cara que tá em Miami, ele tá preocupado em ser preso! Você vê, a... 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 Vamos prender o cara, ele tá em Miami! A primeira vez que eu fui preso... Eu tava no boteco, em frente à delegacia! Eu... Eu tava no boteco, em frente à delegacia, jogando sinuca com guarda! Eu perdi a ficha e o guarda falou, senhora, bora ali! Não, o caneiro não é bom não, o bicho tá doido, mano! É perigosíssimo! Quem já foi preso aqui, levanta a mão! Tu já foi preso? Por que o cara tá abordando pra tu? É teu filho? É teu filho? É, você tem cara! Você trabalha em quem? Bombeiro! Ninguém prende um bombeiro! Ninguém tem raiva de bombeiro! Você tem raiva de polícia, guardia municipal, mas ninguém tem raiva do bombeiro! Você não vê um bombeiro salvando uma velha e fala, olha que pau no cu! Bombeiro é massa, mano! A senhora é esposa do bombeiro? É namorado do bombeiro? Legal! Tá todo mundo pensando a mesma mente que ela! Não precisa nem de fantasia o bombeiro, né, mano? Chega em casa e fala, vou apagar seu fogo! Shhh! Mangueirona! É mangueirona, moça? Demorou pra falar, você demorou! Muito bom, cara! Tchau! 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 Obrigado.